Olá pessoal, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje vamos fazer o jogo da cobra no Scratch. Então, vamos começar? Então, já no site do Scratch, vamos criar um novo projeto. Vamos colocar como título, jogo da cobra. Tá? Vamos colocar aí o ator, que seria a serpente, a cobra, desculpa. E de novo, nós vamos precisar de gato. Tá? Então, já tendo esses dois, vamos colocar programar. Quando alguém estiver clicando na bandeirinha verde, por sempre, se a tecla Z para cima estiver pressionada, então vamos ter que alterar a direção para 0 graus. Tá? Agora vamos duplicar. E vamos duplicar de novo. Para baixo, seria 180 graus. Para direita, seria 90 graus. E para esquerda, esquerda seria menos 90 graus. Tá? Então, já tendo isso, vamos colocar aqui. E também vamos colocar, quando alguém estiver clicando na bandeirinha verde, repetir para sempre. Mude para trás. Ah, temos que colocar aqui. Corpo. Tá? E também temos que alterar o tamanho. 50. Vamos mudar para o traje corpo. Vamos criar um clone de si mesmo. E vamos também mudar o traje para a cabeça. Tá? Vamos esperar 0,1 segundo. 0,1. E também vamos andar de espaço. Se nós queremos que a cobra não saia por aí, por todo o mapa daqui, tem um limite. Tá? Então vamos ter que colocar si, tocando na borda. Então, vai ter que parar tudo. Tá? Agora. Mas, quando nós vamos criar um clone, vamos ter que esperar 0,1 segundo. Vamos ter que esperar 0,1, 0,5. E vamos ter que eliminar a chiclade. Vamos testar. Está dando certo. Tá? Agora. nós também temos que colocar que a cobra também não se é porque temos que fazer que a cobra quando ela estiver tocado em si mesma em si mesma pare tudo. Então vamos fazer isso. Quando alguém estiver clicando a bandeirinha verde repete para sempre. Se a cor vermelha estiver tocando na cor verde tá? Então vamos vai ter que parar tudo. Agora se nós parar tudo, tá? Ah, esqueci de que tem que ser da mesma cor. 39, 90, 42 39, 90, 42 agora sim temos que aumentar um pouquinho aqui vai ficar estranho só que está funcionando tá? Agora vamos colocar a maçã cadê a maçã? comida maçã cadê? parece que não apareceu de novo agora sim vai já tendo a maçã vamos colocar tamanho 25 seu tamanho ideal tá? e agora vamos ter que colocar porque se nós ampliamos tá? vai perceber que não vai ser a mesma medida que não estiver ampliado tá? então aí vamos ter que limitar quando alguém tiver clicado na bandeirinha verde vamos ter que e vamos ter que colocar vai para posição x é um valor aleatório entre menos 227 e 56 e isso vamos fazer vamos fazer o mesmo com y tá? 70 menos 180 e 31 agora se o o ator aqui se tocando no ator a cobra então vai ter que repetir e para uma posição aleatória com os valores que já tínhamos colocado mas agora se nós queremos que a cobra amplie o tamanho que tem um tamanho maior então vamos ter que colocar aqui vamos ter que criar uma variável chamada tamanho vamos colocar tamanho aqui vamos colocar quando alguém estiver clicando na bandeirinha verde altera tamanho para 0,5 e se estiver tocando no ator 1 significa na cobra então vai ter que adicionar 0,25 para que aumente de tamanho está funcionando direito agora vamos ampliar está funcionando todo direito agora vamos colocar uma cor de fundo pode ser uma pode ser a cor azul claro tá e com isso fecharei o vídeo então não se esquece de se inscrever deixar seus mega like e até a próxima tchau